Ha! Como é que é, Maltinho? Estou aqui com vocês. É rico fazeres, meus amigos. Sejam muito... Bem-vindos. Estamos num cemitério. E estamos aqui perto dos Ronins. Para continuarmos a nossa demanda. Mas ouvimos alguém a falar. Vocês também ouviram? Não ouviram? Ah, é ali à frente. Liguinhos, desse lado. Like são maravilhosos. Um grande obrigado a todos. Link na descrição para não perderes nada. Aproveita para te subscreveres. Ative o sininho das notificações para continuarmos com o vídeo ou meia azeite. Bora! Siga, amiguinho! Continuamos a missão principal. Esta faz parte da missão principal. Estamos com o fato dos Ronins também. Fizemos upgrade no episódio passado. Ótimo. Estás aqui. Estás pronto para roubar comida para nós. Já percebi. Vamos embora. Estou pronto. Bora. Bom, vou com eles atacar este campo para, digamos, alimentarmos os Ronins. Para ganharmos a consciência deles. Estão aqui todos? E para eles se juntarem a nós na luta para salvar todo o nosso tio. Antes de lutar, o resto está demasiado faminto ou doente. Esperemos ser suficientes para atacar o forte. É mais provável vermos flores de cerejeira no inverno do que conseguirmos a comida. Há sempre uma maneira. De preferência, uma que não mate metade dos meus homens. Vai ser dura esta luta. E esperemos que eles não percam mais Ronins, né? Já têm sofrido tanto. Bom, o conto do Riuso. Riuso era nosso amigo na infância. Treinámos juntos. Ele seguiu outros caminhos diferentes diferentes de Samurai. Vamos. Bora. Eu supostamente, com este fato, consigo detectá-los de forma melhor e consigo passar mais para o seu. Se chamarem as forças da Bahia, somos encurralados. Desfazem-nos em pedaços. Procura um sítio onde me vejas. Assim que eu destruir o alarme, ataca. Eles matam-me. Se me matarem, vinga-me. E fica com a comida deles. Isso não tem graça. Bom, o alarme será onde? Naquela torre de vigia, provavelmente. Aguardo o meu sinal na torre. Se tu o dizes... Desarma o alarme. Como se fosse uma cena fácil. Bom, bora. Eles refundiram-se. Já desapareceram, não é? Já devem ter subido às árvores ou à bateria de qualquer. Bom, bora. Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Já temos que arranjar uma entrada lá para dentro. Eu já vi aqui uma entrada. Caraças! Não, Bona. Não, Bona. Feito. 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 Devia ter feito aquilo de rápido e limpá-lo logo. O gajo deu o alerta. Acabou. E o talento. E o talento. E o talento. Olha só uma teca deles. A merda toda é essa. Ai, com caraços. Bom, vamos tentar subir à torre. Vamos para já. Aguardar o sinal. Que era o nosso objetivo. Eles estão desconfiados que há aqui alguém. Estão a ver os corpos no chão. Como é lógico. Só que o grande problema é que alertámos muita gente para cá agora. Mas vamos deixar aqueles espertos e um bocadinho. Para tentarmos ir até ao nosso objetivo. E aí E aí E aí . 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 Este gajo, não era suposto este gajo ou era ? Não sei, não faço ideia. Bom, a ideia será tentar matar o menos de gente possível e tentar chegar à torre que é o meu objetivo. Caralho, eu lipei ali uma série de gente só que eles iam apretendo, apretendo, apretendo. E agora, estamos durante o dia? Isto durante a noite era melhor, não? Não vamos dentro de casa que estão lá dois como há bocado, não é? Já, estão lá dois. Vamos passar despercebidos. E está para aqui outro, não é? Já, está ali outro. Vamos limpar o CB este e entramos pela parte de trás. O problema é que depois temos lá alguém em cima, acho eu, não é? Estas discussões são lindas, não é? Já, está lá um gajo. Eu vou ter que entrar lá sem ele se aperceber. Cá está de costas, ok? Ele há bocado viu-me, ele há bocado viu-me porque estava alertado à cena, acho eu, já. Bora. Boa. Não há mais ninguém, acho eu lá. Não, não há. Bora. Bom, pelo menos cumprimos o nosso objetivo. Bora. O objetivo não era andar a matar ninguém, era chegar à torre e esperar, esperar pelo aviso. E agora vamos dar o aviso para eles entrarem. Bora. Tenho de dar o sinal aos outros. Vão ver-me acender a braseira. E o braseira, quando é que acendes? É agora. Acende o farol para dar o sinal que há de ser aqui. Bora. Nice. Agora damos o sinal aos gajos para eles avançarem, acho que é isso. A ser engraçado é que esta missão ficava melhor durante a noite, foi aquela vez que tentámos a bocado, só que já estava a matar demasiado de gajos e a ideia era só chamá-los. Os gajos conseguiram entrar. Bora. Bata-os de tomo. Não ataquem os gajos que eu, por favor. Assim, ninguém se entende. Assim, ninguém se entende. Honram seus cães miseráveis! Tacha! 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 Estão todos mortos. Nice. Será que há aqui comida, que era o que ele queria? Vamos buscar comida para os teus homens. E será que já tem uns Ronins do meu lado? Onde está, homem? Não vi nenhuma comida na torre. Encontraste alguma coisa? Só um monte de papéis em Mongó, num oficial morto. Deixa-me ver. Sabes ler Mongó? Se estiver em chinês, consigo perceber um pouco. Desde quando? Desde que tive de ler Sun Tzu. Isto era apenas um depósito temporário. Estão a levar tudo. Para onde? Para fora da ilha. Não tem que atacar outro campo qualquer. Para fora da ilha. Claro que estão na baía. Nunca os alcançaremos. Ah, já devia ter que lá chegar abaixo da ilha. Chegámos aqui. És louco. Queres comida ou não queres comida? Vejamos o que nos espera. Caralces. Deixa-me só ver se há coisitas para apanhar. Eu acho que há, não é? Havia ali qualquer coisa, mas não dava para apanhar. É isso, não. Não dá. Bombas. Não apanhas as cenas, meu. Conais e bomba de fumo. Bomba de fumo é só mais para me pirar, não é? Não. Algumas coisitas, uma aqui, outra ali para apanhar, mas nada do outro mundo. Mas são previsões, coisas que eu preciso, não é? Que são importantes. Bom, vamos ter com ele para continuarmos a nossa missãozinha. Não sabia que era ali que íamos atacar. Os mongóis têm pequenos barcos na praia. Podíamos roubar um. E vamos atacar os barcos? Será? Há demasiadas barreiras e arqueiros. O ataque frontal seria o suicídio. Quero os meus homens bem longe da linha do inimigo. Põe os teus arqueiros naquela falésia. Os mongóis vão ficar-se neles enquanto roubamos um barco. Uma flecha ardente pode detonar os explosivos. Isso vai chamar a atenção deles. Mas temos de desviar o olhar deles da praia. Pois bem, homens. Eles não sabem que conquistámos o forte, então vão estar à espera de reforços que não vão chegar. É, só essa vantagem que nós temos. Depois retirem para a floresta. Procurem a minha tocha. Será o sinal para atacarem. Vamos procurar um caminho para a praia. Ouviram Riuso. Não te vamos desiludir. Ver-te a lutar lá fez-me lembrar o torneio do Sr. Nagao. Fizeste os possíveis para vencer. Era uma competição. Lutaste tanto quanto eu. Lutei. O que queres dizer? Nada. Só me lembrei do nosso duelo. Que louco. Falamos disto depois. Se sobreviver. Bora. Vamos planear a cena ou vamos ver. Podemos atrair os gais para aqui. Acenda a tocha. Os gais agora zumba, 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 zumba. Rebentam com a cena. Eu sabia que podia confiar neles. Olha para aquele vigor. Eles agora vão tentar ir lá acima. E nós arrancamos. É isso ou não? Leva o Hugo para o barco. Bora. 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 Vai. 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 estes gajos aqui vamos ter que levar você para os gajos agora eles estão a ir a vir não tratas dele ou não? só para saber eia velho trata dele um bocadinho vamos só buscar estas provisões aqui e agora seguimos a nossa vida conseguiste matar o gajo ou não? pela isso a minha homem não era ele é interessante bora anda olha os gajos que vão atirar a flecha vai siga bora anda não digas que ainda há mais combates ainda há combates por perto como assim velho? sério? podemos ir embora por favor meu anda não não dava para vir porque no meio desta confusão toda tínhamos sempre que lutar com alguém bom agora supostamente vamos atacar os barcos onde há comida temos de conseguir essa comida para os ronins para os alimentares para eles fazerem parte do nosso grupo de assalto ao castelo não acredito que tivéssemos te confundar mas que os homens também distraíram a tripulação do barco vamos ter que fazer isto em estelta pois não nada o nosso duelo afetou-te assim tanto afetou? nada devias ter-me dito antes a vida levou-nos por caminhos diferentes enfim isto foi há muito tempo não há comida? aqui não talvez no barco seguinte ouviste? parecem ser quatro ou cinco homens é os que forem é os que forem eu por mim é a bota abaixo não me leves a mal saudações sim belo barco temos de ser rápidos ai não estás de volta a ver arqueiros no próximo barco agora trouxeste o arco tu não? saio aos meus homens então fazemos isto atrás mais mongóis atacam-os os jovens bem bem jogado Era esse o meu primeiro objetivo, era o líder. Agora há a partir daqui a sopa, bora. Bem, bem jogado, bem jogado, bora. Se a comida não estiver aqui, tenho de estar no outro barco. Procura aqui, eu procuro no outro. Tem cuidado. Vai ver a cegada, né? Vai... Munições, é bom. Estas municõezinhas são boas, vou voltar atrás. Só para ver o que é que havia aqui. Aqui, punais. Não dá para tirar. Dois gajos aqui. M kinda´o É o nosso melhor maluco. E agora? Basta ter que matar um urso, né Rui? Quanto está feito? Fazer o que, né? Missão, boa Deixa-me ver aqui dentro do barco se há alguma coisa O que temos aqui? Ok, planos de guerra dos mongóis Sob ordem do Khan Enviem mil homens Para o norte, para a região do Toyotama Mantenham rotas e previsões Na região Izuhara Seguem-se as atribuições de comando Batar Nugai, Temu, Jaltan, Bartu Parecem planos de batalha E não encontramos comida nenhuma, né? Como é que estás, Zé? Tudo bem, não? Graças, e onde é que ele está? Está aqui? Toda a comida que nos roubaram Ah, apinal não encontramos comida, é isso? Não acheres umim Marfeito Era só usar o... Eu tinha matado aquele mongol, se não apareceses. Eu sei. Viste o tamanho dele? Vi, vi. É fácil. É o que queria a comida toda. Oh! Os urtos! Vem aqui que dá a comida! Estão a queimar a comida! E agora? Temos de ir. Sabes nadar? Se tiver de ser. Salta! Viste bem? Vamos esconder-os. Ainda estão à nossa procura. Está ali um bom esconderijo. Prometi aos meus homens que os alimentava. Vou voltar sem nada. Encontraremos outra solução. Mas quantos homens vou perder até lá? Encontrei algo que nos pode ajudar. Pelos vistos, ainda não conseguimos ajudar os Rony. Vamos ter que seguir aquelas aldeias. Provavelmente é as rotas de provisões confortais. Há uma página com um mapa. E é lá que vamos conseguir a comida para eles. Tamuká. Vamos fazer isto, juntos. Tamuká. Tu tens os teus problemas. E eu sou o líder deles. Eu preciso disto, Jin. E eu vou precisar de ti no Castelo Kaneda. Posso contar contigo? Nice! Já temos os Rony do nosso lado. Sensei. Não deixas que te vejam chegar. A Takashi Amano. Não é o nome dela, mas faz conta. Tal como tu. O Ryuzu. O Taka. O Kenji. Não vou dizer o nome deles. Não sei se são bem assim que se dizem. Mas já temos uma teca deles. Bye God! Bom! Vamos tentar fazer agora aqui uma missãozinha secundária qualquer que esteja aqui por perto. Deixa-me ver se subimos de nível. Se não subimos, subimos. Ok. Ponto técnica. Novo ponto técnica obtido. Nice. Parece-me bem. Temos dois pontos de técnica que vamos acabar por. Tenho de encontrar a Yuna. A sério? Ah é a próxima missão é ir falar com a Yuna. Claro. E se eu quiser nadar, por exemplo. Se eu quiser ir até ao bar. Não devo conseguir ir até ao mais de barco nenhum, hein? Ah ok. É mesmo no limite de me agarrar à corda. Já percebi. Ok. Bom, vamos gastar os pontos. Ah, deixa-me ver. O que é que eu vou gastar em que, ricosão? Continuamos com o mesmo fato? Sim, vou continuar com o mesmo fato, amiguinhos. Vou continuar com o mesmo fato. Continuamos com a mesma cela. Ainda não desbloqueámos nada disto. Em termos de técnicas, deixa-me ver o que é que eu vou fazer. Vamos ver. Léminas serrilhadas. Bora mais uma. Ui. Dois pontos vão à vida. Mas isto é importante, amiguinhos. Que eu gasto muito. Bora que se lixo. Bora que se lixo. Bora. Bom, vamos ver o que é que vamos fazer. Porra, não estávamos perto do cavalo, não? Ah, não estavas por tu embrulhares todo, não é, Rick? Bom, deixa-me vir fazer o quê? Podemos seguir já aqui e ter com a Yuna aqui bem perto. E seguimos aqui a nossa missãozinha principal. O que é que vocês acham? Bora, vamos até lá. Siga. Pai, depois a partir do próximo episódio, tentamos fazer um pouco mais missões secundárias. Espera. Vou te seguir. Diz-me, indica-me. Indica-me para onde? Vamos. O infante será? Não. O que é que será aqui? Nunca mais encontrámos foi a raposa, amiguinho. Será aqui? É aqui. Bora. Ah, está a reflexão. Isto é giro, amiguinho. Isto é muito giro. Não. Mil horizontes. Duelo com nuvens. Ah, isto vai ficando com o som das cenas que eu escolho. Diz-me. Quem fracassará? Não quer dizer que seja ao justo. É o meu, pelo menos. Bom... Qual é que foi a fita que desbloqueámos agora? Foi esta? É giro. Mas eu vou continuar a andar com este estilo de Ronin. Ah, já temos um chapéu de mestre de espada. Que é diferente do chapéu dos Ronin, dos Frege and Madzugen. Pois. Curto. Não é? Curto. Bora. 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 Sério? Sério? Aqui dentro? Então vamos ter que atacar isto, é isso? Estrela. 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 Lá está o passarinho dourado. Está ali alguém a se freir. Combate em frente. Tchau, tchau. Arrgh! 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 Yuna! Eres tu? Jhin! Caraças! Ela limpou esta porra toda, meu! Deve haver aqui tanta coisa para apanhar! Vieste? Vier? O que é que aconteceu? Onde está o Taka? Escondido com o que resta de Komatsu. Os mongóis vieram há uns dias. Prenderam gente. Mataram os que deram luta. Agora voltaram para acabar o serviço. Estes eram só batedores. O pelotão principal deve estar perto. Então temos de ir. Já! Podemos defender esta vila. O quê? Precisamos da forja de Komatsu e do seu povo. Se quiseres, podes ir. A gente precisa da forja que está em Komatsu que é para o irmão dela começar a trabalhar nas armas que nós vamos precisar. Leva-me aos outros. Preciso tio. Não, não me vais virar as costas agora. Martelo e forja. Não me vais virar as costas agora. Bacana, não é? Quanto os sobreviventes restam? Algumas famílias. Sobretudo agricultores e ferreiros. Não servem de muito em batalha. E o teu irmão? Não faria mal a uma mosca nem para se salvar. Não lhe digas que isso. Como é que se tornaram tão diferentes? Depois ofereces-me uma medida. Talvez te conto. Estava a levar os aldeões para um local seguro. Os mongóis prenderam uma aqui. Prenderam uma aqui? Uma aldeã? Não, Passeirinho. Vais andar a voar aqui dentro. Estás bugado, não é? Estás bugado, não é, Passeirinho? Não é suposto que ele está aqui a voar dentro. Está mesmo bugado, Passeirinho. Está mesmo bugado, Passeirinho. Não há mongóis para já. Vamos para a forja. Estás mais segura connosco. O Passeirinho do Ouro está bem bugado, Zez. Ficou para aqui preso nas casas. Quero seguir o caminho. Até o objetivo como lhe disseram, mas só consegue entrar aqui dentro. Ah, eu quero tentar apanhar o mais recurso possível. Anda cá! A forja está operacional? Sim. Mas não a podemos acender. O fumo denunciava-nos. Mostrava aos mongóis onde nos encontrar. Podemos usar-lhe para os atrair. Começamos a votar num sítio que controlamos. É para ali qualquer coisa, mas não posso ir para lá. Isto não dá para fazer a meio. Onde é que é, Passeirinho? Diz lá. Diz lá a gente para onde é que é. Ele está meio perdido. Não é suposto ele aparecer no meio da missão, Zez. Para. Não é suposto ele estar a aparecer no meio de uma missão. Diz lá. Senhor Sakai! Yuna! Taká! Rezei para que os deuses o protegessem. Agradeço, Taká. Mas vim pedir a tua ajuda. A Yuna disse que precisava de algo. Uma ferramenta? Para salvar o senhor Shimura. Está preso no castelo Kaneda. E tenho de o libertar. Discretamente. Sem que ninguém o veja. Esta vila tem uma forja. E tu és ferreiro. Mas se ele começar a usar a forja, o fumo vai chamar a atenção, pá. Talvez possa fazer algo. Mas não temos tempo. Os mongóis... Não os vou deixar conquistar Komatsu. Vamos ficar. Preciso do meu assistente, o Yukio. Mas ficámos separados. Onde está ele? Acho que andava à procura da esposa. Na vida. Eu procuro o Yukio. Vamos ter a procura do Yukio. E o Pikachu. Onde é que será que o gajo ficou agora? Está a 80 metros de nós. Quer dizer, os homens já têm tão pouco atralho. E tu andas a roubar as cenas. É que os homens já não têm quase nada. Estou mesmo nas lonas. E tu vai de escolher. Vai de levar tudo. É o que houver o leves. Acho que eu preciso disto para fazer upgrades. A pessoa que anda a defender isto dos mongóis. Mas vocês não andam a fazer nada. Por isso não se estiquem. Bom. Ui. Está-se. Ok, 80 metros. Será para onde? Ali. Não está assim tão longe. 80 metros, né? O que? O que? Não está assim? Não está. Nossa. Vai. Até a hora. Bora. Oi! Harvo! Chega, Harvo! Será? Caralho, como é que eu vou para o piso de cima? Vocês estão fechados assim... Ah, ok. Já andei aqui nesta casa, mas elas ainda não estavam cá. Agora vou buscar a família toda. Não te afastes e cegas minhas ordens. Agora vou buscar a família toda. Bora. Escondam-se. Não olhes. Olha para mim. Sim, senhor. Os mongões acharam-nos. Fiquei aqui. Não! Não! Por favor! Tem piedade! Não! 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 Calma, 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 calma. A ideia é matar já o gajo do arco e flecha. É matar o gajo do arco e flecha. Não! Não! Fiquei aqui! Bem. Agora vou com o flecha tentar matar mais alguém. Não! Vá. Nice. Nice. Que lindo. Que lindo. Obrigada. Porra, teve que ser a terceira, meu, que lindo. Caraças, limpamos tudo em stealth, meu. Está vivo. Que louco. Seguma, o Takah precisa do teu marido. Mutsu... Meu amor. Estou aqui. Está aqui. Estás vivo? Aquele homem lutou como um animal! Ou um demónio! Só quando enfrento mongóis Vamos para a forja, não se afastem Venham, 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 venham Mas hoje, venham Acho que vamos ter mais fights, não sei porquê Será que eles conseguem vir atrás de mim? Perdiu o dueto! Perdiu o dueto! Perdiu o dueto! Perdiu o dueto! Perdiu o plagueiro! Que descoberda! Convita medo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não eram poucos, bastantes até. Oi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ajuda-me a abraçar! Ajuda-me a abraçar! Ele estálette! Eu! Ele está prendendo! Tchau, Tosho! Deixa-me, por favor! Marquei os mongões! Cercaram a forja! Temos de os matar! Nossa! Era mesmo o que lhe dava a faltar agora, mas onde é que ele estava? Deixa-me! Tosho! Tosho! Tôr que-tú! Tosho! 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 Mei! Joc, tú! Tosho! Não me sinto! Não me sinto! Não me sinto! Não me sinto! Ajuda-me! Vé, eu ajudo-te velho, mas tira... Foda-se! Sozinho nada farei! Pô, se eu não posso fazer frio de velho... Aí, apulho, caralho! Vai! Vé! 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 Eu tenho flecha! Eu tenho flecha! O que? O que selling o deserto?! Queuso! O problema é que eu estou a esquivar-me e estou a atacar com o quadrado e temos que esquivar e atacar com o triângulo Porque é a arma contra o gajo dos escudos, assim era o último gajo Ela também não é capaz de fazer nada, ainda tive que lhe dar ajuda, ajudar os gajos do lado dele Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos para este gajo não vale a pena agora quase que foi, viram? quem é que falta matar velho? não dá não dá não dá graças meu à quarta vez mas mesmo assim dá para ir um flechas qualquer não sei onde ou não está perfeito conseguimos defender a forja graças episódio grande amiguinho graças graças isso é que eles dizem que não parece humano parece fantasma devido à forma de combater não é? graças que havia um samurai a lutar assim? não foi nada nem todas as lutas que ele está a travar são um bom honro porque nem é esse ele é um espírito vingativo regressou à vida para chacinar os mongóis era de ter dado partido da história para começarem a espalhar a história o disco disse esconder-nos? como assim? está tudo salvo vão-se esconder de quê? não acende a forja e volta a fabricar poderosas armas de Komatsu assim retaliaremos assim salvaremos o senhor Shimura espírito vingativo? acho que gostaram caraças bacana este jogo mas há duelos por isso é que eu digo agora a partir deste episódio vamos começar a fazer missões secundárias vocês viram que eu passei mal só a quarta vez é que consegui derrotar este gajo com muitos dos ataques o gajo defendia mas eu errei muitas vezes porque a parte quando ele faz o ataque eu acho que li que os samurais seguem um caminho de honra apenas uma das muitas diferenças entre nós então porque é que os meus homens foram apunholados pelas costas? o Sakai nunca nos viveu em brasa connosco a guerra revela quem verdadeiramente somos tornou-te um cão libertado por teu primo Kublai para violar e brilhar amante dele o teu sobrinho desvia-se do caminho do guerreiro tornar-se-á aquilo que odeias a não ser que te juntes à luta do meu império para baixo o problema é esse eu não sei eu acho que o nosso tio não nos vai perdoar meguinho realmente não temos tido muita honra no combate bom vamos ver só em termos de missões o que é que temos para fazer em termos de registros temos aqui uma missão principal que é o gancho de ferro já tenho quase tudo o que preciso para tirar o motiu do castelo de Kaneda o sensei Ishikawa a senhora Massako os chapéus de palha do riuso estão prontos para a missão de salvamento já só preciso de uma ferramenta para escalar as paredes do castelo e o Taka está a trabalhar arduamente esta tarefa tem de ir à Forja de Komatsu falar com a Iuna que é para conseguirmos o tal gancho que precisamos mas eu acho que antes disso vamos fazer mais alguns dos contos que estão aqui para desbloquearmos algumas coisas alguns amuletos para ganharmos alguns linho, seda que vai ser utilizado a fazer alguns dos upgrades e alguns destes contos aqui por isso nos próximos episódios vamos nos centrar em fazer algumas das missões escondárias se calhar o que eu vou fazer agora já vou fazer viagem rápida para aqui ainda nem precisavas acho que tinha aqui uma bem mais perto que nós não tinha mas não falo mal regressamos vamos tentar fazer upgrade os que houverem para fazer eu gosto deste fato dos Ronin o que é que vocês acham? eu gosto, é bonito para já gosto dele deixa-me ver se temos aqui alguma ofrenda é melhor habituar-me-nos a ver os mombois aqui temos mais lenço do ladrão como é que é o lenço do ladrão? deixa-me ver não gosto gosto mais desse senhor vingativo então vamos todos morrer não necessariamente vão obrigar-nos a sustentar os desertos talvez possa melhorar o seu arco não dá ainda é tudo não dá não senhor não tem os materiais necessários preciso de árvore de cera bom vamos fazer upgrade ao nosso sabre e terminar o nosso episódio por aqui katana aí está nice comprar a katana é que por mais que eu mude a skin dela o update é sempre o mesmo a sua espada está pronta nice provisões e ferro não é difícil de encontrar o próximo update pequenininho está feitinho nice e aqui? acho que não temos nada linho será que temos aqui alguma coisa? temos será que é para este fato que continuamos com este fato? eu gosto deste fato trabalho em todo tipo de armaduras ah não só temos estas duas o que é que fazemos Zés? qual era a Tadahori? lembram-se? aparece 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 consegue desaparecer? 30% de velocidade da preparação de flechas e recarregamento a Tadahori é do gajo das flechas também curtia e a da esta aqui do samurais 2 grande redução de todos os danos esta não gosto tanto por isso vamos optar por fazer esta aqui isto vai protegê-lo vai boa é para usar as flechas mais rapidamente não é? mas eu vou continuar a usar o do a da este conjunto aqui do Roni que eu gosto já olhem ali tem grande pinta não é amiguinhos? bom vamos ficar por aqui um grande obrigado a ti pelo magnífico apoio não te esqueças de rebentar com esse like trouxe um episódio gigante continua aí o episódio é o meio-dia e às 18 com vocês é Henrique Fuzeres até à próxima e fui obrigado tchau